Cara, passei por tudo isso daí, com muita seriedade, e hoje eu te falo, pra mim, pura perda de tempo, não libertou, encheu a mente de vários condicionamentos diferentes, de vários conceitos, de várias ideias do que a liberdade, do que o eu sou, o Atman, sei lá, um monte de nome que a gente foi colhendo, mas nada disso libertou de fato. E mais, não vi ninguém, ao longo dos anos, apresentar uma prova concreta de que isso libertou. Você pode ver que todos viram papagaios do mesmo assunto, e a verdade nunca é igual. Tu vai numa árvore aí, você não vê uma folha igual à outra. Então, ficar repetindo, pra mim, já mostra que não tem liberdade nisso. Viver Kananda, Yogananda, Ramana, Nisagadatta, Aurobindo, tudo que você imaginar, em português, castelhano, e alguns até em inglês eu li. Passei por tudo, pra você ter uma ideia, eu cheguei a montar um espaço holístico com uma livraria muito boa, só de material espiritualista, sociologia, religião, e tive tempo de me debruçar em cima disso com muita propriedade. Sem imaginar, eu fui atrás, Curso em Milagres, Paul Bruto, Joel Goldsmith, Paramahansa Yogananda, Bhagavad Gita, Taoísmo, Sufismo. Meu, rodei por isso, tô nisso desde os 24 anos, vou fazer 60. Então, hoje eu posso falar com muita propriedade, tanto de observar em mim, como observar nos outros, isso não liberta. Só enche a mente de delírio. E esses próprios caras eu não acho que são caras que conseguiram realmente se libertar. Porque, pra mim, libertar não é me esconder numa caverna, numa montanha, né, ficar limitado ali. Não, é viver em sociedade mesmo, é rodar o mundo aí com as pessoas aí e trocar informação libertária, entendeu? Pra mim, nada disso. Ficou se mostrando muito algo, muito longínquo, que só ajuda o indivíduo que tá sofrendo, a ficar criando uma imagem do que talvez seja o estado de puro ser, né, o estado incondicionado, mas não. Eu não vi um desses caras falando como a gente tá falando aí, velho. Ó, não tem resposta ainda, só que o que tá aí também não funciona, né. Então, pra mim, um monte de nome aí, eu nem lembro agora pra te falar, né. principalmente o pessoal aí do Advaita. Fucei tudo, velho. Tudo que você imaginar aí. E só papagaiada, velho. É bom pra atrair um monte de gente que tá confuso. Mas você despertou um pouquinho, você olha pro cara e fala, meu, não tem verdade ali. O cara é uma cópia. Pra mim, figura de guru, já pulo fora, parceiro. Essa crença de que o outro pode transmitir pra você a realização, cara, isso pra mim é mó barca furada. O outro pode, sim, te apresentar o falso. O falso ele pode, tá? A gente pode trocar experiência e falar assim, ó, cara, isso aqui eu já pisei aí nesse terreno, eu sei que não funciona. Sobre o falso, isso, beleza, tá? Mas não precisa ser guru pra apresentar o falso. A gente pode ser como os amigos e... Mas esses caras já se organizam, já fazem as escolinhas, já tem os custos, já montam toda uma estrutura, percebe, cara? Então, pra mim é furada, velho. Ninguém vai poder dizer pra nós o que é que liberta. E nós, até agora, não sabemos o que liberta. Só sabemos o que não liberta. Porque aqui ninguém tá de brincadeira, foi com muita seriedade, porque ainda sofre, né? E nós pisamos em todos esses terrenos que nós vimos uma papagaiada fora do comum, entendeu? E essa ideia de que só por um guru, por um mestre, por um mentor, cara, isso aí pra mim é a coisa mais furada que existe. Você viveu a sua experiência aí em cima de uma bicicleta, não tinha ninguém aí falando com você, cara. Não tinha nada, certo? Então, se vier, também tem que vir do nada. Nada vai produzir isso. Nenhuma substância química, nenhuma bebida enteógena, nenhum ritual com bebida. Pô, nada disso aí vai produzir, cara. Nada. Nada disso vai produzir. Isso não pode ser produzido por nenhuma forma de cálculo dessa mente doente, confusa, insegura, medrosa, dependente, malidecente. Não tem como. A regra é clara. O incondicionado, por ser incondicionado, não pode ser condicionado a sua presença por nada. E pra mim não existe mais nada dessas ideias de divino, sagrado, graça. Nada disso. Isso pra mim agora desapareceu completamente. São formas de condicionamento pra justificar outras formas de condicionamento copiado através dessa confusa experiência humana. Se a humanidade não fosse confusa, a gente tinha um mundo completamente diferente. Então você vê que nada disso ajudou essa humanidade. Então isso acabou. O que a gente viveu sempre foi um estado de uma consciência confusa. E um belo dia a gente tinha uma consciência extremamente pura. Se foi fração de minutos, segundos, horas, não sei como foi pra você. Mas o que a gente viveu foi isso. Não existia nem mais consciência de separatividade. Um eu e o outro. Não tinha nada disso. Então era uma consciência que não estava nem condicionada à ideia de um eu. De uma pessoa. Não tinha nada disso. Certo? Então existem dois estados de ser. Ou a consciência que somos. Que vai tomando consciência de todas essas coisas aí de modo fragmentado. De forma condicionada. Ou essa consciência talvez possa funcionar num estado de consciência livre de qualquer forma de condicionamento. Quem eu vi chegar mais próximo de falar isso foi Krishnamurti. Que por sua vez só falou disso no diário dele. Onde ele relata as entradas e saídas nesse estado de consciência sem condicionamento. Ele mesmo não deu provas de que é possível ficar nesse estado. Então a gente também está descartando até a experiência dele. Ficar com o fato. E ver se é possível ou não um derrame de lucidez que realmente depure essa consciência. Todo cálculo organizado tem por base o auto-interesse. Eu uso a expressão auto-interesse porque as pessoas gostam de usar o termo egocentrismo. Mas eu não gosto de usar o termo egocentrismo porque egocentrismo cria a ideia de ego. Seria algo além de você, ali dentro de você. E ego pra mim é só a substituição que a psicologia fez da palavra diabo usado pela religião. E a psicologia hoje pra mim é outra forma de religião. Então, calculou, tem um interesse ali. E naquele estado de ser não existe nenhum auto-interesse. Porque você está em tudo, tudo é você. Você vai se interessar pelo quê se você é tudo e tudo é você. Onde tem cálculo, tem medo como fundamento. É sempre o medo que vai produzindo o cálculo. E no estado incondicionado de ser não tem cálculo, não tem medo. O estado incondicionado de ser não está sendo condicionado pelo medo. As ações deles não estão sendo condicionadas pelo medo. Portanto, não tem nenhum auto-interesse. Inclusive, a ideia de Deus, pra mim, é completamente descartada hoje. Todos os dizeres que vêm por parte da religião organizada também não faz sentido algum pra mim hoje. Porque não libertou o ser humano. Ajudou o ser humano a se enquadrar mais num modelo em que ele possa ser mais explorado facilmente por essa sociedade doente. Então, nada disso hoje faz sentido pra mim. Nenhuma conceitualização. Nada, nada disso. E fica muito claro, pra quem viveu uma enorme vivência desse estado incondicionado de ser de uma forma muito intensa, realmente nada na sociedade se mostra com real sentido. Não tem como o indivíduo ficar assim, ai, que bom que eu tive aquilo no passado. Não, cara. A única coisa que ele vai querer é o resgate disso. E eu vejo que é extremamente importante ter o resgate disso, porque se não tiver o resgate disso, não há uma forma de apresentar uma mensagem realmente libertadora pra espécie humana. que a cada dia que passa se torna mais débil ao ponto de estar destruindo o próprio planeta em que vive e dando as mínimas pro fato de estar sendo destruído. Duvidando, inclusive, de que está sendo destruído. Não o planeta, mas as condições do planeta que possam dar continuidade à espécie. Se a espécie humana desaparecer do planeta, o planeta em um, dois anos se recupera facilmente. É só tirar esse vírus que nós somos, né? É como me disse aí um confrade aí, recém-chegado. A espécie humana é um vírus que produz vírus pra destruir a própria espécie. Então, daí a gente já vê o grau de debilidade. A continuidade, 2023, ainda estamos fazendo acordos de vendas de armas altamente letais que podem pôr em risco a continuidade da espécie. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?